aqui tá a peça espigão que a gente cortou aqui vai pegar lá em cima da outra caminheta aqui em cima e aí e aí e aí e aí aí pessoal ó onde eu tirei a medida aí ó tudo certinho aqui é um corte um corte que eu fiz só pra mostrar que é assim que funciona né ó olha aí fica certinho não tem como errar né agora eu vou filmar lá em cima aqui é assim mesmo né porque aqui segue na linha reta olha aí o caimento corte que desce o corte de cima tá tudo certinho deixa eu ir do outro lado filmar aqui por cima e aí não tem jeito mas você tem nos corte mediu a distância certa tá certo valeu e aí e aí